Renovação no Division Rivals do UFC Mobile 24 E bom rapaziada, esse vai ser o tema aqui do nosso conteúdo de hoje, tá bom? Como você está vendo aqui, cara, a gente vai ter uma renovação em 1h40min, tá bom? E tá, o que vocês tem que fazer aqui pra estar conseguindo aqui os pontos a mais, rapaziada? Vou explicar certinho pra vocês e também vou ensinar vocês a estar mitando aqui com esses pontinhos desse evento aqui É basicamente um evento, você vai estar jogando contra players online E vai estar conseguindo acumular seus pontinhos pra você estar trocando por recompensas dentro da loja, beleza? Como você está vendo, eu parei aqui no UFC Champions, beleza? Eu consegui pegar aqui a tempo e, mano, foi bem difícil, cara, porque tem muito handicap e muito cruzador E assim, pra mim, foi bem complicado Até porque eu não consegui aqui, ó, pegar aqui no duelo de ataques e no modo manager Uma divisão tão alta, rapaziada Aqui eu já não ganho tanto, tá bom? Aqui eu já não ganho tanto Mas, aqui, levando em conta que eu parei na Internacional 2 Eu consigo aqui exatos 800 pontos desse aqui, tá bom? 800 pontos E aqui, se eu for olhar aqui no meu duelo de ataques Eu vou conseguir aqui também uma média boa de pontos Não é tanto, mas eu consigo 1500 pontos, tá, rapaziada? E se eu olhar aqui também no UFC Champions Eu também vou conseguir aqui bastante pontos Até porque UFC Champions você já começa a ganhar bastante pontinhos, tá bom? Eu consigo aqui ganhar 10 mil pontos aqui Só por ter jogado e conseguido pegar o UFC Champions 3, tá bom? Então, já tenho basicamente uns 15 mil pontos desse aqui garantido E tá, o que acontece? Quando vocês pegarem os pontos de hoje, a gente vai ter atualização hoje Quando vocês pegarem os pontos, cara Pelo amor de Deus, cara Não gasta nesses pacotes aqui, tá, rapaziada? Não gastem esses pontinhos aqui, ó Tá vendo? Você vai vir aqui, cara E não gaste, em hipótese alguma Esses pontos aqui, ó Que é os pontos competitivos Por quê? Porque na quarta-feira, rapaziada Na quarta-feira A gente vai ter uma atualização aqui, beleza? Na Divisão Rivals aqui, tá bom? Na loja A gente vai ter várias trocas aqui, novas Adicionadas dentro do jogo E também podem abaixar o valor aí das recompensas, tá bom? Por exemplo, se a gente tem esse pacote aqui, 89 ou 97 Pode ser que eles mudem e coloquem um preço mais justo, beleza? E também, o pack que eu sempre recomendo Quando vocês forem abrir Abra na quarta-feira Vocês sempre pegam primeiro aqui, ó As 2.500 joias, tá ligado? Vocês sempre pegam esse pacote aqui semanal Que a gente tem pra pegar, tá, rapaziada? As joias ajudam muito aí A gente já tá juntando e tá ganhando em pacotes E também, pode ser sim Que eles vão colocar aqui várias cartas novas Por exemplo, se você vir aqui em Recomendados Você vai ver aqui dentro dos pacotes, né? A gente tem aqui as cartas Centuriões, tá bom? A gente tem aqui os Heróis Que pode sim tá vindo ali dentro, tá, rapaziada? Pode vir cartas Tots também Que já tem lá dentro da Divisão Rivals, tá bom? E aqui também a gente tem aqui o evento da MLS Quando você vai aqui em Melhores Eventos Você desce aqui embaixo e vai tá procurando Por evento da MLS E tá, essas cartas que foram adicionadas aqui Provavelmente vão estar lá dentro do Divisão Rivals Ou seja, se você abrir pacotes e tá tendo a sorte De tá pegando uma carta dessas aqui Você vai sair no lucro total Então, rapaziada, vocês têm que guardar, beleza? Não gasta seus pontos em hipótese alguma, beleza? Vai juntando, rapaziada Segura seus pontos, cara Não cai na tentação de abrir esses que estão no jogo atualmente Porque não... Mano, é certeza que tu não vai tirar nada de interessante, tá, rapaziada? Então, por isso, eu tô indicando vocês a tá guardando os seus pontos aí Pra você tá mitando aí na quarta-feira Que é justamente, se eu não me engano, o dia que chega a gameplay do UFC Mobile, tá? Vai chegar a gameplay do UFC Mobile na quarta-feira Então é isso, rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado Economiza, mano Não gasta seus pontos hoje, beleza? Quando chegar, você finge que só pegou mesmo E não gasta seus pontos jamais, beleza? E eu vou passar aqui as informações também Se a gente tiver novidades também sobre isso aqui Eu vou estar compartilhando com vocês, tá bom? Então vocês guardem aí seus pontos Que quarta-feira a gente tem renovação junto de pacotes E tá, pra vocês também que estão na esperança, cara Pra não ficar tanto no suco aí A gente vai ter também uma coisa interessante Eles vão dar aí um Sérgio Ramos E a gente vai ter um Cristiano Ronaldo na Seleção da Semana Quando vocês vêm aqui no mercado, cara Vocês pesquisam aqui, ó Seleção da Semana Vou colocar aqui Seleção da Semana, beleza? Vocês vêm aqui em Programa E vão estar procurando TOTW Que é a Seleção da Semana Aí vocês cliquem em Pesquisar Como vocês sabem, a gente tem aqui Harry Kane, Modric, Foden, Haaland e Messi, tá bom? E aqui vai chegar uma carta do Cristiano Ronaldo, rapaziada Então, vocês também, mano Fica atento nessa questão E pra você pegar a caixinha do Sérgio Ramos É bem simples Você só vai precisar fazer login E também você vai ganhar uma joia Igual tá aparecendo pra vocês aí Na foto aí E os créditos vão totalmente pro Arteme, beleza? Então é isso, rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí Se inscreve no canal Pra tá fortalecendo o conteúdo A ser recomendado pra mais pessoas, beleza? Que a gente vai ter muitas recompensas grátis aí Dentro do FC Mobile na próxima semana Que é essa que tá chegando agora, beleza? Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Beleza? Tamo junto E valeu Não gaste seus pontos agora Economiza Pra você sempre se dar bem Nesse quesito, beleza? E é isso Valeu Acompanha os próximos vídeos aí Que te saem no canal E é isso Tamo junto E fui Tchau Tchau Tchau